Fala pessoal, muito bom dia! São 9 horas que é o horário que nós vamos programar agora para trazer as respostas, as perguntas que os nossos espectadores fazem nos vídeos nossos do Tenha Metas, tá bom? Então esses vídeos vão vir pela manhã e eu vou responder algumas dúvidas. Vou selecionar duas, três perguntas de alguns dos vídeos e trago as respostas aqui para vocês, tá bom? Por isso que eu trouxe essa tela grande, tá bom? Bom, na primeira pergunta eu vou diminuir, vou mostrar a plataforma no vídeo de hoje, tá? Vou mostrar a plataforma e a outra eu volto a expandir a minha imagem, tá bom? Eu sei que eu sou feio, mas vai ser esse o padrão agora, tá? Lamento informá-los. Bom, e esse novo vídeo eu vou trazer pela manhã, claro, quando tiver perguntas eu vou responder, dar aquele carinho ali pelos comentários, não vou deixar você a mercer e vou trazer o dia e o horário que a sua resposta vai vir aqui no nosso canal, tá bom? Beleza, vamos lá. O Cardoso, ele mandou uma pergunta assim para mim. Lucas, alguma mudança para GSHP3? GSHP3 é General Shopping e nós fizemos a análise do General Shopping no vídeo que está no ar com o nome GSHP3 e IRBR3 barra no radar do investidor 9. Então, se você quiser acompanhar, esse vídeo está na playlist no radar do investidor, tá bom? E a pergunta dele foi... Alguma mudança para GSHP3? Teve rompimento, regrediu nos últimos dois pregões, mas acho que seguro nos R$0,93 para a retomada de alta. Um abraço. Vamos lá, Cardoso. Vou responder você aqui agora, deixa eu minimizar a minha dela, aí. Vamos lá. A gente tem aqui GSHP3. Teve uma alta, aliás, eu estou olhando o gráfico semanal, tá? Vamos ver aqui o gráfico diário, ó. Aí, maravilha. Teve uma alta essa semana, teve um dia que subiu, olha lá, mais de 26% e duas quedas nos últimos dois pregões. No gráfico semanal, cara, está mais bonito do que o gráfico semanal, apesar que deixou esse risco para cima, né? Deixou esse riscão para cima, mas está acima das duas médias, as duas médias apontando para cima. Eu não entraria porque, tá? Porque para a minha carteira de especulação, eu já tenho o Oi e eu já tenho o XP-CM11. Então, eu já estou sobrecarregado quanto às ações da minha carteira de especulação. Mas se você não tem e talvez quiser comprar, eu esperaria no gráfico diário, se o papel não invalidar essa mínima, ou então voltar e testar e se segurar na média móvel de 20 períodos, talvez seria uma compra, eu compraria se ela fizesse isso para a minha carteira, tá? Lembrando que não é uma recomendação de compra ou de venda, que a gente não pode fazer isso aqui no nosso canal ainda. Mas eu traria ela para dentro da minha carteira de investimento. Aliás, pela minha carteira de especulação, se ela fizesse isso pelo gráfico diário, tá? Voltar aqui para testar essa região da média móvel de 20 períodos. Mas é um papel de baixo, valor nominal. Toma cuidado aí. Aloque aquele dinheiro que, se você perder por completo, se cair a zero, se cair 50%, não vai te fazer falta, beleza? Toma cuidado. Vamos lá. A outra questão foi levantada... Deixa eu abrir a tela. A outra questão foi levantada pelo nosso amigo Diego Cavalcante, no vídeo onde eu falei que eu comprei XP-CM11 para a minha carteira, para a minha carteira, que é um fundo imobiliário, tá? Esse vídeo está na playlist Tenha Metas Lives. E ele falou o seguinte, rico não paga taxa para fundos de investimentos imobiliários. Muito obrigado, Diego. Sim, eu comi mosca, comi mosca sem tempero, sem nada, tá? As principais corretoras não cobram taxa para você investir em fundos imobiliários. Isso eu estou falando de rico, de XP, Ace Invest, Clear, enfim. Essas principais corretoras, eu precisava olhar se a modalmais cobra ou não. Mas eu acredito que se o grupo XP não cobra, a modalmais deve estar no mesmo barco e também não cobrar para você investir em fundos de investimentos imobiliários, tá? Fundos de investimentos é outra coisa e você vai pagar as taxas. E, aliás, se atente a essas taxas dos fundos de investimento, tá bom? Beleza, galera? Esse foi o primeiro O Lucas Responde, um vídeo que a gente vai trazer aqui algumas perguntas e respostas, alguns comentários dos nossos vídeos publicados aqui no nosso canal Tenha Metas. Agora sim, muito obrigado e uma ótima segunda-feira. Nos vemos daqui a pouquinho, tá? Às 10 horas para a abertura do mercado. Até já, já.